Bom dia galerinha do canal da S10 Piseira, hoje eu tô aqui com a máquina potência, essa é potência, S10 2017, LS toda LTZ, os acessórios LTZ, roda, pneu zero, pneu dela tá meia vida, mas é carro de procedência diretamente aqui de capital, caminhonete de cidade, bem conservada, hoje é queima de estoque aqui no canal da S10 Piseira, você vai pegar essa potência, eu pego seu veículo na troca, pode estar financiado, atrasado, do jeito que tiver eu pego essa máquina, eu quero é gambirar hoje, hoje é queima de estoque, vamos ver o preço dessa potência durante o vídeo e todos os detalhes, S10 2017 LS, Flex 4x2. Olha aí você que quer uma S10 2.5, sensor de ré, rodas, pneus meia vida, olha o pneu da potência, caminhonete de procedência, caminhonete lacrada, lona, estrivo lateral, rack de teto, olha só essa caminhonete, você vai pegar uma máquina dessa e vai sair daqui decolando para a sua cidade aí de qualquer lugar do Brasil, com garantia de motor e câimbo 3 meses, S10 2017 LS. Olha só, farol de milha, olha a frente dela, olha só essa máquina gente, não é caminhonete lá, batida, caminhonete lacrada, não tem sinistro, não tem leilão, carro de procedência, aqui no canal da S10 Piseiro você só vê carro de procedência, lacrada, toda LTZ, diesel, Frex 4x2, calçada, o pneu está meia vida, carro de procedência, acompanhando seta no retrovisor, vamos ver o parabriso, o parabriso original, as numeração tudo bate a mesma, carro de procedência é só aqui que você vai encontrar, pega o seu carro na troca, pode estar financiado, eu quito o seu financiamento, e você que é inscrito, com certeza vai ter um desconto especial aqui na compra dessa S10 2017 2.5, 2.5, 4x2, vamos ver por dentro dessa potência, fazemos financiamento em todos os bancos, completa, câmbio manual, vidro elétrico nas quatro portas, trava, alarme, direção, olha só os bancos de couro da potência, olha a costura, é carro de procedência, para você vir buscar, e hoje queima de estoque aqui, final de ano, vamos entrar em mais um ano aí, 2023, não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas essa aqui é uma queima de estoque, final de ano, o preço especial para vender hoje, S10, toda LTZ, 2017, te serve essa máquina? É só me chamar no WhatsApp, 62999236671, vamos ver o KM dessa potência, motor, vamos ligar essa máquina, ar-condicionado gelando, e qualquer carro que você comprar aqui comigo, você tem desconto, se for inscrito no canal, com certeza vai ter um desconto especial aí na compra de qualquer veículo, 89KM, 89.000 KM, 839, é o KM dessa caminhonete hoje, vamos ver o motor dela lá, vamos dar uma partida, já ligou a central multimídia, caminhonete com airbag, passageiro, motorista, aqui no volante, comandos aqui no volante também, é um carro para você vir buscar agora, só me chamar, e passa seus dados também, se você quiser fazer financiamento, você já vai sair com esse carro, financiado já no seu nome, garantia, e você vai chegar na sua cidade, transferir ele, e bater de S10, 2017, Frex, 4x2, você abriu o capu da potência, caminhonetinha de procedência, te serve essa máquina? é só me chamar no zap agora, 62-999-23-6671, aqui diretamente de Goiânia, Goiás, capital, a caminhonete é caminhonete primeira, motor 2.5 Frex, carro de qualidade, nós vamos ligar essa potência para você escutar o barulho do motor da máquina, caminhonete 2017, Frex 4x2, muito bonita a caminhonete, o preço dela hoje, 108 mil, o preço dela na loja, 132.900, hoje eu faço ela 118 mil, para você que é inscrito do canal, para inscrito do canal, se não for inscrito, já corre, se inscreve, você não vai pagar nada, você vai ser só mais um inscrito, vai estar acompanhando todos os dias, vai estar acompanhando todos os dias, vídeos de máquina, de potência, vai as tripas da potência aqui, vamos entrar debaixo dela aqui, caminhonetinha bem conservada, olha o pneu step dela, te serve essa máquina? Ainda vem com engate, carretinha, sensor de ré, é carro sem detalhes, só é para você vir buscar ela, vou fazer financiamento, pegue seu carro na troca, as fotos se encontram no Instagram, S10 Pinzeiro, vamos dar uma partida na potência aqui, ela é 4x2, se ligou a potência, já está ligada, caminhonete de procedência gente, muito conservada, 89 km, por 118 mil, hoje, para você que é inscrito no canal, 118, nota meu número aí, 118 mil, eu faço ela hoje, preço dela, 132,900 aqui na loja, e hoje é queima de estoque nessa caminhonete, calçada, 118 mil, eu faço ela hoje para você, pode vir buscar, você vai sair de S10 2017, muito conservada, barulho dela do motor, parece que nem está ligada, silenciosa, é uma caminhonete já bem nova, viu, ano 2017, não é carro batido, não tem leilão, não tem sinistro, aqui a gente trabalha só com carro de procedência, é só me chamar no WhatsApp, 6299923, e nós vai negociar essa máquina, fique com esse próximo vídeo aqui agora, não precisa sair do canal, mais potência à venda.